O céu vai tremer O céu vai se abrir Passa, passa comigo, passa comigo que o céu vai se abrir O céu vai se abrir Ah, tem que ir descendo devagarzinho, assim, ó De novo, de novo, de novo O Céu vai se abrir E os anjos de Deus falecer e sumir Quem vê faz barulho e sai do céu Vai, 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 vai É rei! É Senhor do Brasil! Jesus! 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 Jesus, Jesus! Nós temos que sofrer os mortos, que as suas mães faltam que os céus E os anjos de Deus me derrubam a honra E as suas mãos de Deus, a boca do Brasil, a sua bandeira E te abençoe o que eu estou fazendo Eu te abençoe o que eu estou fazendo Essa é a peça, essa é a peça Eu não vou sair dos seus passos aqui Eu não vou entrar no lado do lado Eu não vou entrar no lado do lado Sai do chão e faz tremer Já vai querer Você vai estar aí O que vai me ver Eu não vou sair 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 Eu quero sempre resumir O chão da TV O chão da TV Os atos de vergonha Eu quero sempre resumir O chão da TV O chão da TV O chão da TV O chão da TV Eu sou você O chão da TV 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 Boa!